Oi gente, a prof. Andréa vai falar um pouquinho da nossa aula de hoje. Hoje nós começamos a aula com o globo em cima do banco lá na entrada e com várias palavrinhas terra ao redor. Cada criança que chegou foi pegando a palavrinha terra e foi para o seu lugar. Quando todos já estavam acomodados, a prof. questionou o que será que está escrito, que palavrinha será que está escrita aí? E várias hipóteses. O Arthur, ele relacionou o T da palavra terra, o T e o E, com o T da tesoura. E nós temos a palavrinha tesoura escrita na sala. E antes a prof. tinha feito a leitura das palavras da sala. Então ele logo relacionou que o primeiro pedacinho era o T, porque era a mesma coisa que a tesoura. Em seguida, a prof. então explicou que era verdade, era o T da tesoura, mas neste momento o E tinha a sonzinha de E. Então era o T e o E. E aí, outra criança, o Pietro, fez a relação com terra. E o que ele falou? Que ele, então, lembrou que na chegada tinha o globo e o globo é o planeta terra. Então ele fez uma leitura por associação. Então foi o primeiro momento, a gente definiu a palavrinha terra. Depois eles pegaram as tampinhas e a prof. foi trabalhar com eles, então, dois conceitos. O conceito de rotação e de translação, movimentos da terra. Pegaram a tampinha, nomearam sol maior, a terra o menor. Então, fomos conversando, a prof. foi dialogando, foi ajudando eles a organizar o material. E depois a prof. trabalhou com eles o movimento. Então o que é o movimento de rotação? Ah, é o movimento, este movimento aqui, que a terra faz ao redor dela, no seu eixo. É o movimento que a terra faz no seu eixo. E aí eles tiveram que mover a sua tampinha da terra, para compreender. O nome desse movimento é rotação. E esse movimento, ele tem a duração de um dia. Mas e o sol? O sol, ele não se mexe e a terra, ela vai se movendo ao redor do sol. Olha o sol ali e a terra vai se movendo ao redor do sol. E esse movimento que a terra faz ao redor do sol é chamado de translação. E dura o tempo de um ano. Então a prof. foi trabalhando com eles esses conceitos. Por que a prof. trabalhou? Porque a gente iniciou ontem a estação, uma outra estação do ano, né? O outono. E a prof. queria então falar do outono e de estações do ano. Por que que existem as estações do ano? Porque a terra gira ao redor do sol? Não. Ou não apenas por isso. As estações do ano, elas ocorrem por causa do eixo da terra. Porque a terra fica inclinada. E quando a terra, ela passa, quando está passando aqui, o sol, ele está refletindo mais no norte e menos no sul. Aí a terra vai girar, 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 girar. E agora mudou. Então, o sul, o polo do sul, tem mais sol e o norte menos. Então, as estações do ano se dão em função da inclinação da terra. Foi uma aula complexa. Bem complexa. Mas a professora passa aqui pra quê? Pra lembrar que criança, eles têm uma condição gigante de assimilar muitos saberes. E é função da escola, sim. A gente sair do senso comum e deixar as cabecinhas deles fervilhando. E muito legal poder perceber que muitas crianças ali já traziam conceitos bem bonitos. A prof. Andréia, no final, fez com o corpo deles. Uma criança foi a terra e outra criança foi o sol. E eles tiveram que representar o movimento da terra ao redor do sol. E foi instantâneo que o menino que estava representando a terra, ele saiu rodando ao redor da menina que representava o sol. Isso é um conceito que ele conseguiu assimilar. Então, é isso. A prof. passa aqui pra falar da aula de hoje. Foi uma aula linda. Eles colaram no caderno a palavra sol. Trabalhamos a composição da palavra sol. A composição da palavra terra. Trabalhamos a palavra outono. Desenhar o outono. Quais são as características do outono? Ai, as folhas caem. A gente fica com mais roupinha porque fica mais fresquinho. De manhã é mais fresquinho. A noite é mais fresquinho. E assim a gente seguiu a aula. Foi uma aula linda. E a prof. passou aqui, então, pra agradecer essa aula linda que nós fizemos. Um abração.